Só na batalha de longe, ele tacou no amigo que otário velho Pô, nem pra tacar no amigo pra ficar vingança né, com vingança Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês galera Dessa vez mais um vídeo de God of War 3 aqui no canal Nossa mano, pressionei ali sem querer No último vídeo aí fizemos essa parte dos juízes E terminamos aí os desafios pra liberar a passagem ali Pra gente poder continuar finalmente né E vamos na continuidade então mano Então se curtiu o vídeo velho, deixa aí o like que vai me ajudar demais E se inscrever no canal se realmente curtir, quiser acompanhar Se inscreve aí e ativa as notificações, beleza? Então vamos continuar, já começou dando tela preta né Como sempre aí, PS3 dá bastante tela preta mano Eu não sei porquê É porque eu não uso, eu acho que é porque eu não uso o HDMI dele Eu acabo tendo que usar o componente porque ele tem uma trava HDCP se eu não me engano né E aí não dá pra gente usar o HDMI dele pra gravar Jogar normal dá né, mas a placa de captura não aceita Mas enfim, vamos continuando aqui Essa parte aqui nem é muito importante a gente explorar agora Porque não tem muito o que fazer Precisa de uns equipamentos novos Aí tô falando dos juízes Mas de boa Precisa do equipamento pra gente pegar aqui né O item que tá aqui e pra quebrar essas paradas aí azul né Tipo um diamante Não é diamante, é tipo É uma pedra preciosa isso mais ou menos Mas é isso aí ó Aqui é bom a gente fazer isso aqui ó Lá no segundo lá ó O Crue já tá mirando lá Não, ele tá mirando no Minotauro A gente segura quando ele passar mano Solta que vai causar um dano legal nele Ó Solta agora Já mira nesse daqui Que o bicho já tá vindo já Tá vindo nervoso Ataca ali e agora só ataca eles Dá pra gente dar uma flechada Ó já, já, já tá morrendo já Vem aqui brother Já vamos fazer um tratamento Tratamento aí na sua cara Que ela tá meio, tá meio avançada Em estágio avançado aí já Que o Baco veio no canal aí E já morreu o outro aqui também Nossa, mas tá muito fraquinho No vídeo passado aí Eu apanhei um pouquinho De um deles né Nesse daqui os caras Tão capenga já Que hoje estamos com as habilidades Afiadas mano Ih show Vamos continuar ali no caminho Precisa é muito parrudo né cara Os detalhes aqui no God 3 São muito impressionantes Aqui tem bastante item desse tipo A gente tem que desativar Oh, aqui tem um item Que eu quase sempre esqueço E só venho pegar lá na parte final do jogo Dá pra gente pegar aqui agora E eu não sei se ele volta no final Um chifrezinho de Minotauro Vou pegar aqui se alguém quiser ler Como sempre aí só dá uma pausa Beleza Que eu não tenho paciência De ficar lendo isso Que tem bastante É o decorrer do jogo Vamos abrir aqui a passagem Aí eu posso Atravessar essa parte aqui agora Mais rápido Com atalho E de boa Aqui tem nada Hum, essa parte é legal mano Acabei de lembrar Que vai ter uma Vamos pegar um item muito importante Aqui não tem Nada que a gente possa fazer ali ainda Então eu não vou nem lá Pra não perder tempo Já vamos avançando aqui Pra gente conseguir fazer mais progresso No vídeo Estamos fazendo mais ou menos Um detonado Beleza? Como eu entendo do jogo A gente pode fazer algo Com mais explicações E menos sofrimento Digamos assim Esse daí quase nunca quebra Tem que dar esse combo aí Aqui vai ter uma Catecine bem bacana também No geral As catecines do jogo É bem bacana Caleia B? Oh Você não é minha filha Não Mas eu sei quem você é Você conhece de mim Eles disseram que você iria Joguinho misteriosos Show-se-se Hades Outro de suas truques Como é o usual Spartan Você está grito Estou grito Fica-me, cobrado Tanto efeito Kratos Relaxa Pronto Nós vamos ter Nosso tempo Para jogar Eita Ades E seus joguinhos misteriosos Aguarde Aguarde aí Ades Aguarde aí Que você Não perde por esperar Quando eu chegar aí Eu vou te dar um couro De louco Você não vai ter nem tempo Para respirar Vai ter nem tempo Para pedir perdão Para o Kratos Porque o cara vai chegar Com sangue nos olhos Já Vamos chegar lá No esquema Já dando um couro Com o nosso arco Aqui O arco Para quem não sabe É o melhor arma Para se usar Contra o Hades Muita pessoa Toma um couro Jogando Nas dificuldades Mais difíceis Porque não sabe Que o melhor jeito De lutar contra ele É usando o arco Então Fica muita apelação O Kratos Fica muita apelação Para o Hades Usando só o arco Só ficar de longe Só no esquema Que o Hades Toma um couro Já dá para a gente Dar um upgrade Em alguma coisa Aí Ó mano O brilho No Golden Fleece Ali é muito bem feito Né Esse jogo é lindo Demais Mano Mais umas urninhas Aqui De destruir Ah Aqui vai ter Aqueles inimigos azuis Já vamos chegar aqui Ó Não Mano Eu virei Cacete burro Nossa O que que foi isso O que aconteceu ali Ah eles defendem Eles são espertos Mas manda aí Manda um Manda aí Que eu vou dar Vou dar uma Contra-ataque lindo Manda aí você também Seus trouxão Manda outro aí Só na batalha de longe Ele tacou no amigo Que otário Velho Pô Nem para tacar no amigo Para ficar Vingança Né Com vingança Tacar no seu amiguinho Ah mano Tacou em mim Me acertou ainda Vagabundo Chega aí Vamos lutar aqui Cansei dessa luta aqui De longe Ih pegou fogo Mano morreu né O cara pega fogo E tá vivão da sua Mandei Se não me engano Tem como a gente matar Eita eita Esse daí explode Sai de perto Sai de perto Porque o bicho é bravo Só fica aí Pegando fogo aí Seu trouxão Aí morreu Vamos pegar os itens Que tem aqui Um red orbzinho Que eu sei que tem aqui Vem aqui Vamos ver quanto que esse dá É não dá muito Mas já dá mais do que Aqueles do começo né Que a gente pegou lá No comecinho do jogo Já tá dando bem mais Esse daí Eita Não esperava vocês aqui Não agora Essas câmeras São muito bem feitas Mano A posição dela Você vê o O cenário Cara é muito bacana É algo que eu vejo No Cuphead Também Ele é 2D Mas dá pra você ver Uma interação Meio 3D Mesmo no jogo Tô jogando Cuphead direto Mano É muito bom Aquele jogo Fiz um vídeo Se você não viu Jogando a primeira vez Lá no No robôzão Que é um dos bosses Mais difíceis do jogo Então dá uma passada lá Que ficou bem legal Mais uma anotação Beleza Só dá aquela pausa Se você quer Se você quer entender Se você quer ler Olha o ratinho Vamos tentar Dar uma espadada nele Deixa eu pegar a vida Aqui Não preciso muito Mas já ajuda Toma aí Nossa não O rato não saiu dali Não Aí ó Viu O que eu falei No outro vídeo Faz sentido O rato morre E ele ainda Dropa Dropa Red Orb Aí vocês viram É mano Eu não tava doido não Falei que isso acontecia Agora sim Aí Vamos utilizar aí Das asas de galinha Do Kratos Mais um rato Vamos tentar Eita Chegou mais inimigo Esses daí A gente faz assim Com eles ó É que eu tinha esquecido Desse esquema Mano Isso aqui é muita apelação Você mata esse bicho Rapidinho Eita Já matou o outro Também ali no esquema Já Nossa Mas ficou muito rápido Isso daí Ficou muito rapidinho Ah gente Ah tem que puxar aqui É que aqui É uma espécie de puzzle Se você não sabe Aqui você pode Nossa Demorar um pouquinho Pra entender Mas é simples Na real Um puzzle bem simplesinho Só pegar aqui Puxa Deixa eu dar um poro Nos bichos Ah não apareceu ainda Tem que puxar mais Até acionar o O Trigger né O gatilho Os gatilhos Dos jogos Muito vistos Em God of War Nossa Que isso Muito vistos Em God of War Mano Esse bicho Tá de sacanagem Comigo Não é possível Não é possível Eu tô fazendo Olha E destruiu Minha parada ainda Como assim Velho O bicho Me deu um couro De louco Muito visto Em Resident Evil O God of War Os famosos Trigger Que você Tem que acionar Alguma coisa Para os inimigos Realmente aparecerem Isso é bem bacana Mas é bem comum Na real Deixa eu tentar Dar um couro Nesses trouxos Porque agora É minha vez É minha vingança Cara Não tava dando Nem pra me Defender Mano Pra vocês terem ideia Aí eu tava Defendendo Mas o bicho Tava me acertando De qualquer jeito Mas tava bravo O bravo aí Que eu fiz Com os priminhos Dele Oxe Que foi Escrits Ah malucão Mano Ah não precisei De nada Dessa vez Dessa vez Foi de boa Mas vai aparecer Mais ali embaixo Mas a gente tem que Puxar ali Mais um Mais um Triggerzinho Só quando eu puxar Aqui que eles Que eles vão aparecer Eles são espertos Velho Olha ali O bicho ficou voando Calma aí Deixa eu puxar Esse daqui Pra cá Eu não Eu não vou puxar Pra lá ainda Porque eu quero ver O bicho voando Ah Ah não Tá ali ainda Olha lá Tá vendo Bem Ó Já apareceram Os vagabundos Nossa Que que foi isso Mano Tá cheio dos bug Hoje esse jogo Como assim Toma aqui Só matar Com 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 Círculo Nossa Ele vai Tacar Nossa Mas foi Foi forte Essa daí Olha isso Esses bichos são Fortes Mano Não subestime Eles não Eles são realmente Bem Bem parrudão Apesar de não Aparentar Mas olha ali O bicho ali Eu acho que é o bicho Aquilo Porque ele tá azul Não tem outra coisa azul Nessa parte É tudo vermelho É tudo muito Bloodborne style Mesmo Olha lá É ele mesmo Mano Que loucura O bicho tá ali Pendurado ali Num ar Vamos ver se Acontece alguma coisa Agora com ele Não O bicho tá Flutuando ali Insanamente Deixa eu tentar Chegar nele Aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Nossa O bicho tá ali Ainda Ele vai ficar aí A eternidade inteira Porque eu tô nem aí Eita Olha ali Ficou bem na parte dele Esse Não Eu tenho que ir lá em cima Primeiro Certo Não Ali é o caminho Aqui que é a parte secreta Eu tava enganado Olha eu já ia perder Isso aqui Ah eu já posso Dar um upgrade Na minha espada Que é muito importante Aqui 4 mil A gente dá um upgrade E o segundo upgrade Aí eu vou guardar Pra Pra minha Pro meu arco Que na verdade É bem pouco Mas isso é muito importante Na batalha com Hades Com Hades Vou matar o máximo Que der aqui Eu acho que eu vou até Dar uma acelerada No vídeo Enquanto eu mato eles Porque você mata Vem mais Você mata Vem mais Mas elas dropam Red Orb Pra caramba Então tá pra gente Pegar uma boa quantidade Aqui Então vamos lá Só no ciclone aéreo E essa parte aqui Tem até uma conquista Que você pega Por encontrar essa sala Ó Matei tantas Já Continua vindo mais Mas eu não vou matar Tudo não Já matei uma boa Quantidade E vamos embora Agora Ó Nasceu mais ali Mas aquelas Vão dar muita coisa Não Aquelas ali Tá de boa Então vamos prosseguir Aqui na Nossa gameplay Já vai ter um Um save point Aqui Não vai? É exatamente Onde eu pensei Mas tinha um save point Aqui Não tinha? Mano Não sei Não sei Eu jurava que tinha um save point Aqui Ou eu tô enganado Com outra parte do jogo Mas de qualquer forma Eu não ia finalizar o vídeo ainda Vamos jogar aí mais Que agora vai ter uma batalha louca E a arma que eu mais curto Nesse jogo aqui É as manoplas Acho que todo mundo Que joga o jogo Mais seriamente Curte mais as manoplas Ou As As lanças Lá do final Eu não sei o nome delas Umas lancinhas lá Estilosa Só que elas são Difíciles de jogar Mas pra quem sabe Elas são apelona Pra caramba Todas as armas Desse jogo São boas Na real Basta você saber Como Utilizar ela De forma correta Eu gosto mais Das blades Normal E das Manoplas Memeadas São as melhores Pra mim Mas eu sei usar todas De forma básica Sai, sai Caraca Aquele ali Pegou na carequinha Do Kratos De raspão Se tivesse cabelo Eu tinha grudado Se tivesse cabelo O Kratos Estava no chão Agora Nossa Esse daí pegou Pegou em cheio Ali Já dá pra gente Pegar esse aqui Lembro que nessa parte Quando eu tava jogando Very Hard Eu tomei um corinho Porque esses bichos No Hard A gente pode apanhar deles Porque eles não vão Te matar rápido Eita, errou Passou por dentro De mim ali E você pode apanhar Que você não vai morrer Tão rápido O Kratos Tem uma vida Até Pra ser Tem margens de erro Mas no Very Hard Mano É muito apelão Esses bichos Tirem a metade da vida Qualquer Qualquer ataquezinho Deles Eita Eita Vamos pegar ele aqui E vamos Ah, eu ia empurrar O Grandalhão de pedra Mano, deu certo Tô nem aí Toma aí, meu querido Defendeu Opa Eu sei que ele dá Um ataquezinho Depois que ele Dá uma trombada ali Pela terceira e última vez Aí depois eu só morde Ah, mano Minha vida tá de boa Não vou morrer assim, não Vou pegar aqui Ó, velho Esse daqui é muito importante Pra você conseguir Upar bastante coisa Lá pro final do jogo Você tem Quase tudo upado já Então é muito importante Você quebrar essas Se esvazam, né Ó, ele já tem Uma vidazinha Então, anyway Não precisava ter voltado Não Nem voltei Na real Ferreiro Eu acho que é agora Que a gente tem A primeira conversa Com ele, né Ou eu vou ter que Não, não Vamos ter a primeira Conversa com ele Já sim Só deixa eu pegar Aqui as paradinhas E vamos lá Falar com ele Vamos lá Ó o bichão ali, ó É engraçado Esse diálogo Dá um ligo É meio engraçado Esse diálogo Como eu disse O Chris tá meio Irônico Nesse Nesse jogo Deixa eu me Vê Eu vou te dizer Eu já peguei O preço Calma Seja Smith God Uh Uh Ghost Of Sparta É você Bem, bem, bem Eu pensava Seus Seria 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 Posso Seria 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 Seus Seria Seria É leveling 144 500 400 O Isso oooo true O Flamão de Olympus. Você conhece-o? Por que propósito, Spartan? Por propósito que eu escolhi. Agora me diga, você conhece-o o Flamão? Todos os filhos de Olympus conhecem-o. Todos eles têm chegado a respeitar seu poder, mas não se confundem com seu brilhante. Não é o Deus, nem o homem pode tocar seu flamão letalho. Eu só preciso encontrar-o. Se você puder encontrar o seu caminho fora do mundo, eu tenho certeza que você puder encontrar o seu caminho para o Flamão de Olympus. Você pode ter medo, Hephaestus. Vamos dar um savezinho aí, em um slot diferente, claro. Se tiver alguma necessidade de regravar o vídeo, a gente tem de onde regravar, beleza? Então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Deixa o like aí se não deixou o like, né? Se curtiu. Então, é isso aí, manos. Até mais. Fui! Tchau. Tchau.